Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como criar a série do The Witcher, beleza? Aqui no Elden Ring. Então, vamos lá. Primeiro que, para quem já criou um boneco, você pode refazer ele, você pode mudar ele, tá? Mas você tem que ter derrotado a Renala, beleza? Então, quem já derrotou a Renala já sabe que é possível. Para você que está criando um boneco novo, também funciona do mesmo jeito, beleza? Então, vamos aqui falar com a Renala. Como é que vai funcionar, galera? Eu vou mostrar aqui para vocês os números, as configurações, vocês vão pausando o vídeo e vão fazendo, beleza? Para o vídeo ficar rápido. Então, vamos lá. Tipo Físico B, Idade Jovem, Escolher Modelo Base. Vocês vão apertar aqui, ó. Investigador da Verdade, beleza? Confirma, beleza? Detalhada, beleza? Detalhada, pronto. Idade Jovem, Voz Jovem, Cor da Pele. Aperta Triângulo aqui, ó. Aí você bota essas cores aqui, ó. 212, uns segmentos, ó. Beleza? Cor do cabelo, rosto e cabelo, pronto. Aí vocês vão pausando o vídeo, beleza? É... Pausou? Despausou? Pausou? Beleza? Testa. Pausou? Arcada, tal, tal. Pausou? Olhos, beleza? Pausou? Ponte nasal, pausou? Carinas, pausou aí, agora? Bochechas, dá o pause aí, faz igual. Lábios, dá o pause, faz igual. Boca, dá a pause aí, faz igual. Queixo, dá a pause aí, faz igual, beleza? Mandíbula, dá a pause. Já tá ligado o que eu vou falar, né? Aí, beleza, voltou, né? Pronto. Vem aqui, ó. Cabelo, pronto. Bota os números aí, a cor do cabelo tá aqui, ó. Essa aqui, ó. É... 1, 2, 3, aqui, tá bom? A quarta, tá bom? Sobrancelha, 16. Combinar com a cor preto, preto mesmo, ok? Perfacial, 1. E o resto, do jeito que ele tá aí. Cílios, pausou? Aqui é preto, beleza? Cílios, 3. Olhos, aí. 2, 5, 5, tá bom? Aqui, a cor da íris direita, confirma, triângulo. Tá aqui, ó. Pausa aí, tá bom? 2, 5, 6, 4, 4. É... 10. Aqui a cor, primeiro, brancão. Primeiro, brancão, lá. Aqui, 1, 8, 8. Combinar, combinar, combinar. Desligado. Essas alterações oculares, galera, o olho vai ficando vermelho aqui. Tá bom? No meu caso, mas o seu olho pode ficar de outra cor. Aí, dá a frequência, a progressão do jogo, né? Característica da pele, 100, 130, pretão. Tá bom? Pausou aí. Beleza? Cosmético. Aqui, ó. 2, 5, 5, 80. 2, 5, 5, 1, 8, 5. 1, 2, 0. Aí, sobe, vai nas cores. Preto, pretão. Azul. 50, 80, 100. Seu outro aqui, pretão. Bochecha. Aqui, ó. 117, 5, 6, 5, 6. Beleza? Se tiver rápido, aí pausa o vídeo, beleza? Batom, 120. Cor do batom. 71, 24, 24. Beleza? Tatuagem. Pausa aí, ó. 7. Tapa o olho, 1. Aí, cor da tatuagem. 71, 24, 24. Quem não sabe, assim ele tem a cicatriz, porra. Beleza? Alterar o corpo. Vamos lá. Cabeça. Um treino. Pausa aí, ó. Beleza? Aqui tá musculoso, né? Você vai mudar pro padrão, ok? Se você quiser, né? Aí, pronto. Volta. Já era. É... Desculpa. Salvar. Salvar em favorito isso aí pra você não perder, tá bom? Já era, rapaziada. É isso. Se ficar muito errado aí, no próximo vídeo eu faço devagar. Tá bom? Olha, se desonou aí, ó. Tá maluco. Só o ouro. Valeu, galera. Valeu, galera. Não se desculpa. Mais um medo. Não se desculpa. Não se desculpa. Não se desculpa. Obrigado.